O longa-metragem Que Horas Ela Volta, de Anna Muilaert, vai representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2016 de Melhor Filmes em Língua Estrangeira. O filme já foi premiado em dois importantes festivais internacionais, o de Sundance, nos Estados Unidos, e o de Berlim, na Alemanha. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Cultura. Val, sim? Pode tirar, por favor. No longa, Val, interpretado por Regina Cazé, é uma mulher que sai do interior de Pernambuco, onde deixa uma filha pequena, Jéssica, com direção a São Paulo. Val passa a trabalhar como babá e se sente culpada por ter abandonado Jéssica. O reencontro acontece quando a garota resolve morar com a mãe para poder prestar o vestibular na Universidade de São Paulo. A gente gosta muito da sua mãe, sua mãe é muito importante nessa casa, então você também... Ah, onde eu vou ficar, então? É um tema contemporâneo, já de uma tradição de relação social, mas consegue falar disso com uma leveza e com uma dinâmica e ritmo cinematográfico, e é muito, muito rico. Como é que já se viu? Filha de empregado, a sentar na mesa dos padrões... O filme retrata a linguagem de afeto entre as classes e discute também a questão econômica e política. O filme fica falando, ah, não pode isso, não pode aquilo. Sai ninguém para se explicar não, a pessoa já nasce sabendo o que pode e o que não pode. Ele é um filme que está sendo lançado nos Estados Unidos e no Brasil, ele tem prêmios internacionais importantes, eu acho que ele tem tudo para que finalmente a gente consiga emplacar um filme brasileiro entre os cinco representantes indicados ao Oscar, essa é a nossa torcida. Que horas ela volta? Vai passar agora pela avaliação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, para selecionar nove produções estrangeiras, considerando os pré-indicados. Desse grupo, saem os cinco finalistas. O vencedor é anunciado no dia da festa do Oscar em Hollywood, nos Estados Unidos. Não voltasse por quê? Vou lhe dizer uma coisa, o Hermelie, mas um dia tu vai entender direitinho tua mãe. Amém.